Bom dia, boa tarde, boa noite. Nem cabeu o projeto ainda, na verdade, de montar a segunda bancada dos quatro bicos, tá? A parte elétrica já tá toda ligada, aqui, falta somente ligar a parte da alimentação, puxar daqui pra cá, aí ele aqui faz um retorno e entra na primeira flauta. O que que eu tenho de novidade? É, bobina individual, sequencial. Mas, como nada é perfeito, né, nesse mundo de adaptation, até que aqui, ó, no suporte, se eu comer aqui, ele vai encaixar e ser mole, tá? O meu problema não é esse. O meu problema vai ser a bobina do quarto cilindro. Problema não, né? Aí, como se ela bate na turbina? Esse cara aqui, ó, vai ter que trabalhar aí, ó, mais ou menos assim, um pouquinho de lado. Isso eu vou resolver ainda. Mas é isso aí, ó. Então, nós já temos... a elétrica tá tudo pronto. Nós temos... Oito bancada. Oito bancada, né? Desculpa, galera. Nós temos oito bicos no modo sequencial. Primeira bancada, segunda bancada. Trabalhando no modo sequencial. E, agora nós temos bobina individual. Somente como informativo, eu já adquiri... Na verdade, fui lá e comprei, né? Tecalão. Tá uma bagunça, gente. O tecalão que eu vou fazer em tecalão. Aliã de combustível. No tecalão com engate rápido. Com... Deixa eu te explicar, então. Aqui vai ser engate rápido. Tecalão vem, conecta aqui. Então, engate rápido. Tecalão entra aqui. Tecalão entra aqui na sua outra peça aqui, ó. Sai. Engate rápido. Na flauta original. Então, é isso aí, galera. Dá um like aí. Compartilha. Perguntas aí embaixo. Então, nós já temos bobina trabalhando em modo sequencial. Bobina individual vai trabalhar no modo sequencial. Aí, no próximo vídeo, eu já vou fazer, mostrando para vocês como ficou. Mais uma vez, obrigado. Qualquer dúvida, pergunte aí no campo. Qualquer dúvida, por favor.